Rapaziada, vamos começar com esse vídeo aqui, vou direto ao ponto. Hoje eu vou te ensinar aqui como fazer um corte Drop Fade. Pra você que não sabe, o Drop Fade é aquele corte que vem decaindo assim, ó. É como se fosse tipo um corte em V, só que na parte do fundo ele fica com o formato arredondado, beleza? Todas as marcações do Drop Fade aqui nessa parte de cima é um pouco mais alta e aqui nessa parte de baixo é um pouco mais baixa, fechou? É um corte que fica decaindo. Então, pra ser simples e prático no dia a dia aí, você pode usar essa técnica pra usar em qualquer corte, seja o Low Fade, High Fade, Mid Fade, Drop Fade, Moicano, qualquer tipo de corte dá pra gente fazer usando essa técnica. O primeiro passo aqui, ó, vou começar já com a Zero. E eu vou fazer uma marcação com a Zero até aqui na recessão baixa, ó, nessa parte aqui da recessão baixa. E a gente vai fazer o possível pra essa marcação ela ficar com a linha quase que reta decaindo assim, ó. Desse jeito aqui que você viu aqui agora, ó. A gente vai fazendo a marcação. É importante você ter uma precisão nessa primeira marcação. Porque essa primeira marcação é a que vai definir como vai ficar as outras, fechou? Então, às vezes você barbeira iniciante aí fica se perguntando por que que você não consegue deixar o fade bonito, não consegue deixar a dagrada em três tons. Justamente por causa que as marcações você não deixa precisa. Acha que não é importante. Então é muito importante você deixar uma marcação limpa. E é melhor até pra você conseguir ser mais rápido. Que você tem que ter organização na técnica que você tá usando, fechou? Então, eu sempre dou essas dicas aqui em todos os vídeos que eu falo. Que se você quiser ser mais rápido, você tem que ter organização na tua bancada pra você saber onde fica todas as coisas. E você também tem que ter organização na sua técnica. Pra você ter uma visão limpa daquilo que você tá fazendo, fechou? Então, passei a zero aqui, o cabelo dele é um pouco fino, então só na zero de corte já parece que a gente deixou o cabelo bem raspado, né? Pra finalizar, depois eu vou usar a máquina de acabamento e você vai ver que a gente vai conseguir deixar ainda mais raspado. O segundo passo aqui no DropFeed é a gente usar o pente número 1. O pente número 1, ó, um baixo. E a gente vai subir uma marcação com o pente número 1 até aqui na recessão média, ó. Quase que recessão alta. Então, o pente número 1, vou passando ela aqui. Mais ou menos um dedo de marcação. E todas as marcações a gente segue com o disfarce decaindo, ó. Nesse esquema que você tá vendo aqui agora. Esse tipo de corte fica mais legal assim com o cabelo que tá mais baixo na parte de cima. Fechou? Se o cabelo estiver muito grande, às vezes não fica tão legal assim, não. A não ser que você faça um encaixe perfeito aqui nessa parte da lateral. Olha aí. Já tenho aqui agora duas marcações, duas camadas. Então é interessante você ter uma visão limpa dessas camadas. Pra na hora que a gente começar a tirar ela, a gente não acabar se perdendo. Fechou? O outro passo que eu vou usar aí é o pente número 2. Você vai pegar o pente número 2 aqui, dois baixos. Eu vou subir como se tivesse uma linha imaginária aqui na parte da lateral do cabelo do cliente, ó. Sem invadir essa parte aqui de cima, tá vendo? A gente passa e a gente vai fazendo o movimento de alavancagem, saindo assim, ó. A ideia é que a gente já criar essa conexão da parte de cima com a parte da lateral. Beleza? Sobre movimentações, sobre técnicas, sobre tipo de cabelo diferente. Se você tá começando agora na área da barbearia e tem dificuldade, tá se mordendo toda aí na hora de fazer os cortes de cabelo. Eu sempre indico pra vocês aqui, ó. No primeiro link da descrição, o link do meu treinamento online, o Barbeiro Descomplicado Online. Então, se você aí quer aprender comigo 100% online, sem precisar sair de dentro da sua casa, clica no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo, que tem um vídeo lá no site do Barbeiro Descomplicado, que eu te explico tudo como é que funciona. O Barbeiro Descomplicado hoje é um curso que atingiu mundialmente, então tem gente que é do Brasil, de fora do Brasil. Então, se você tá me assistindo aqui, é de outro país, não tem problema, você consegue assinar também o Barbeiro Descomplicado. Você pode assistir aí dentro da sua casa, fechou? Vale a pena você conferir. E agora eu regulo aqui, eu vou pra dois altas. Com a dois altas, eu já vou criar essa conexão aqui entre a parte do topo com a parte da lateral. Olha aí, passando bem devagarzinho. Aí, agora que a gente já tá com tudo bem definido aí, é hora que a gente começa com o nosso disfarce. Vou usar aí o pente especial, pente especial 1,5. Se você não tiver esse pente 1,5, a gente poderia estar fazendo aqui diretamente com o A1. Mas eu vou usar o pente 1,5 aqui, justamente pra aquela galera que tá começando agora e tem medo de subir demais os espaços aqui na lateral. Então, ó, pego o pente número 1,5 baixo. E eu vou passar aqui pra suavizar essa marcação aqui da 2, ó. Vou fazer leve movimentações em si. O que eu tô querendo... Eu vou retirar, mas não subir tanto pra onde eu cheguei com a 2. Entendeu? Vou passando desse jeito e penteando. Automaticamente a gente já consegue suavizar essa marcação aqui do pente número 2 pro pente número 1. Já passando e penteando. Aí, automaticamente você já consegue ver que já tá suavizando o disfarce, ó. Passou desse jeito. Aqui agora eu já tiro o pente número 1. Já vou usar agora a escovinha de disfarce pra gente ter uma visão mais limpa daquilo que a gente vai fazer aqui agora. E é agora que a gente volta pro pente número 1. Você viu que a gente já suavizou aqui essa parte aqui, ó. Então eu já consigo ter uma visão mais limpa da parte da graduação. Já consigo ver a graduação como vai ficar. Aí aqui agora eu pego o pente número 1, um alto. Agora, ao invés de eu usar a movimentação em si, eu vou usar mais a lateral da máquina e fazer movimentações retas, ó. Em cima dessa marcação aqui, dá 2 pra 1. Vendo? Primeiro eu tiro essa camada, dá 2 pra 1. E depois eu tiro a camada, dá 1 pra 0. Se você dividir assim, fica muito mais fácil de você fazer um corte de cabelo. Ó, muitos barbeiros iniciantes acabam tendo muita dificuldade nessa área aqui, ó. Acaba deixando muito forçado. Não consegue fazer o tom cinza, né. Consegue tirar o tom branco, que é o tom da 0. O tom escuro. Mas fica forçado aqui no tom cinza. Eu degradei e não fico em 3 tons. Justamente por não fazer essa movimentação aqui que eu tô explicando, ó. Que é a movimentação entre a 1 e a 2. Você tem que deixar isso aqui bem suave. Senão o cabelo, em vez de ficar 3 tons, vai ficar com 2 tons. Fica disfarçado, mas... Você vê que fica a marcação um pouquinho forçada. Automaticamente ela já suavizou. Agora eu desço pra 1 baixa. Continuo fazendo a mesma movimentação. Você vê que às vezes eu vou invadindo um pouquinho a área da 2. Porque essa parte aqui da ponta aqui, ó, ela não corta. O que eu vou cortar é a parte da lâmina de ferro que tá na parte de baixo. Entendeu? Então eu vou passando. Você vê que automaticamente a gente já retirou essa marcação. A gente já criou aqui o tom cinza. Tom cinza pro tom escuro. Aí depois a gente vai criar o do tom cinza pro tom claro. Retirou essa marcação, rapaziada? Agora a gente tira o pente da máquina. Zero alta. Aqui eu não uso o pente disfarce 0,5. Porque pra mim não tem muita necessidade de usar. Tem alguns barbeiros que usa. Mas eu já acostumei tanto a fazer assim, ó. Porque essa alavanca da máquina é mais alta. Que eu nem uso. Dou só uma esticadinha na pele. Vou pegar a zero alta mesmo, ó. Vou usar mais a lateral da máquina e vou fazer leve movimentações retas aqui, ó. Você já vê que já começa a desaparecer, tá vendo? Vou usar mais a lateral da máquina. E eu vou passando, ó. Olha como que é simples, mano, ó. Agora não confunde simples com fácil, tá bom? Às vezes eu falo aqui simples. Você vai colocar em prática. Quando vai ver você não consegue ter o resultado bom. E acaba se frustrando. Porque não é fácil mesmo, não, mano. É técnica. Você tem que ter não só a noção da altura dos pentes. Como também a noção da leveza que você tem que ter com a máquina. Às vezes você tá forçando a máquina demais. Ou às vezes a máquina tá leve demais. Entendeu? Então tudo isso você vai aprender praticando. Não tem como eu chegar aqui e falar pra você. Ah, mano, você vai ter esse tipo de pressão que você vai dar na máquina. Não tem como. Porque você não tá aqui pra sentir junto comigo aqui pra usar a máquina no colocabilidade do cliente. Então é você mesmo que vai perceber isso aí com prática. Quanto mais corte você vai fazendo. Mais você vai entendendo qual leveza que você precisa usar. Às vezes tem algum tipo de cabelo que você precisa forçar mais a máquina. Já tem outro tipo de cabelo que não. Entendeu? Então isso é bem relativo. Não dá pra ter uma regra exata. De qual força que você tem que fazer pra disfarçar um cabelo. Entendeu? É você praticar mesmo. Não tem outra coisa a se fazer não. É prática. Sempre falo que é 30% de conteúdo e 70% de prática. Não é tudo que a gente vai fazer na vida. Se não praticar, não aprende, mano. Então não adianta você passar o dia todo aqui assistindo os vídeos aqui do meu canal e você não praticar. Não vai aprender. O que fazer aprender é você estar sempre praticando. Aí agora a gente vai pra o intermediário. Você percebe que alguns pontos disfarçam mais e outros não. Isso é super normal. Porque às vezes o cabelo... Essa parte do cabelo dele aqui já é um pouco mais cheia. Essa parte aqui já é um pouco mais rala. Então é um lugar que é mais ralo sempre vai disfarçar mais rápido. Entendeu? Usei a intermediária aqui agora. E eu continuo fazendo a mesma movimentação que a intermediária. Até a gente chegar na zero. Intermediária. Agora eu vou pra zero. Zero baixa. Com a zero baixa a gente já vai zerar essa marcação aqui. Com a zero baixa a gente vai só pontilhando mesmo, mano. Passando e pontilhando. Aí basicamente a gente já retirou toda a marcação. Que eu só tô voltando repassando na parte da zero de novo. Que depois eu vou passar a maquininha de acabamento pra deixar ainda mais raspada. E aqui a gente vai pontilhando. É um trabalho que aqui nessa área é uma hora que a gente vai fazer um trabalho mais artesanal mesmo. Entendeu? Então vai passando aí até lapidar o máximo possível. Pegar a maquininha de acabamento. Com a maquininha de acabamento a gente começa aqui na parte de baixo. Usando a maquininha de acabamento normal mesmo. A maquininha inteira. E quando chega próximo onde eu tava com a zero eu uso somente a lateral pra não marcar. A ideia aqui é a gente deixar o tom claro ainda mais claro. Com o efeito mais bonito no poste. Essa parte da frente aqui também. Com a maquininha de acabamento você tem que ter muito cuidado. Quando chega na parte da zero. Pra você não acabar subindo demais. Que é bem sensível nesse momento que você tá usando aqui. Eu já aproveito que eu tô com ela. Vou dar uma ajeitadinha aqui nessa parte da frente. Quando a gente faz o pezinho do cabelo a gente já tem uma visão já mais limpa de como que o poste vai ficar. Posso passar a maquininha desse jeito aqui também. Basicamente a graduação do cabelo dele aqui já tá pronta. E isso de uma forma bem rápida. Você vê que fica bem rápido. E com isso aí. O lápis dermatográfico. Você pode usar pigmento. Você pode usar o que você quiser aqui pra deixar mais chamativo. A ideia aqui é criar um tipo de pigmento que fique mais natural o cabelo. Então vou passar o lápis aqui. Vou misturando. Você vê que aí agora o que eu fiz? Eu não cobri erros que foi feito pelo corte. Eu vou cobrir só algumas falhas que são naturais do cabelo mesmo. Entendeu? A gente tem que passar a navalha. Você vai ver a diferença que dá. Aí aqui agora a gente pega a navalha. É bem simples. Como eu já tinha feito já o acabamento com a maquininha. Então agora meio que eu só vou ajeitar aquilo que já tinha sido feito. Desse jeito aqui. Se você tem dificuldade com a navalha, a navalha também é treino. Uma dica é usar o dedo médio aqui e apoiar no couro cabeludo do cliente. Pra você não tremer a mão. Entendeu? Passando desse jeito. Essa parte aqui eu não vou fazer essa curvinha. Vou deixar mais raspado. Então pega a navalha aqui. Vou fazer desse jeito aqui. A ideia do Drop Feed é dar esse efeito mesmo aqui. Deixar essa parte mais alongada aqui do rosto do cliente. Então quando a gente faz essa curva aqui. Eu vou tirar esse alongamento do degradê. Vai ficar tipo uma marca aqui. Quando eu faço. Faz essa marca. Eu vou encurtar o degradê. E quando eu não faço. Eu alongo o degradê. Porque pega a parte aqui da pele do rosto dele. E vai chegando até a parte do cabelo. Entendeu? Então eu crio esse efeito mais alongado aqui no tipo de corte. Eu acho interessante quando a gente faz esse corte aqui. É disfarce alto. É tipo o High Feed. O Drop Feed. Esses cortes que são com efeito mais alto. Porque aí fica com um efeito mais alongado. E também quando o cabelo estiver crescendo. Não vai ficar um negócio estranho. Entendeu? Vai crescer tudo por um. O cliente não vai ter aquela sensação que com dois dias o corte já ficou feio. Entendeu? Desse jeito aqui. Só com esse simples detalhe que eu usei aqui com o lápis. Parece que o cabelo foi todo pigmentado. E na verdade não foi. É só um detalhezinho mesmo. Aí é que agora para a gente finalizar. Rapaziada. O que é que eu faço? Eu pego a máquina de corte de novo. Aí eu vou pegar aqui. E eu vou pontilhando em alguns pontos. Às vezes eu vou usar zero alto. Às vezes zero baixo. É a hora que a gente foge da regra aqui do corte. Ó, zero baixo. Mudo para zero alto. É intermediário. Não tem uma regra aqui não. Entendeu? É onde você vê que tem algum ponto que precisa ser melhorado. Aí você vai melhorando. Entendeu? E basicamente a gente já finalizou com o corte de hoje. Você viu que foi um negócio bem rápido. É uma técnica bem rápida. Eu gosto de fazer esse tipo de corte justamente porque é um corte mais rápido de ser feito. Então às vezes você está na correria no dia a dia e você vai perceber que dentro da barbearia os cortes que você faz de uma forma mais rápida são degradês assim. Que você faz um disfarce mais alto. Qualquer tipo de corte mais alto você consegue fazer mais rápido. Mais alto e com o cabelo baixo na parte de cima. Entendeu? Então recapitulando o que a gente fez aqui no vídeo de hoje. Primeiro você começa fazendo a marcação. Você deixa as marcações bem visíveis. Pra você ter uma noção do que você tem pra fazer. E depois você vem tirando as marcações de cima pra baixo. Desse mesmo jeito que eu fiz aí. Você viu que nesse vídeo eu nem usei tesoura. Algum tipo de cabelo a gente usa tesoura pra fazer o pente corrido aqui. Mas a técnica aqui no cabelo dele foi tão tranquilo que nem precisou. Então às vezes você vai ver em algum outro vídeo aqui que eu uso a tesoura pra fazer um pontilhado. Pra tirar o excesso de cabelo que fica aqui. Às vezes você vai usar isso mais em cabelo que é mais cheio. Que fica tipo um peso aqui nessa parte da lateral com a parte de cima. Aí você vai ter que usar uma técnica de pente corrido. Fechou? Mas fora isso. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você chegou até aqui não se esquece. Deixa teu curtiu aí no vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu vou entender que esse conteúdo tá sendo relevante. Tá te ajudando de alguma forma. Fechou? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.